Médico, escritor e general reformado, Luís de Almeida Cacessa foi ministro da saúde do primeiro governo da República de Angola. Dirigiu o setor entre 1975 e 1977. Depois deste período, a sua trajetória esteve ligada à diplomacia, ao serviço das Nações Unidas. Quando saí do governo e fui convidado a participar como funcionário, alto-funcionário das Nações Unidas, na OMS, aí então fiz também um trabalho de diplomacia como representante da organização num país que era nessa altura o Congo-Brazzaville. Doutor Cacessa relembra como é que Angola foi reconhecida pelas Nações Unidas como um Estado soberano, depois da independência e da formação do seu primeiro governo, em 1975. Quando o camarada-presidente José Eduardo Santos era o ministro das Nações Exteriores, foi ele que esteve nas Nações Unidas a bater-se para o reconhecimento do nosso país nas Nações Unidas. Primeiro representante angolano nas Nações Unidas e na OMS, Organização Mundial da Saúde, Luís de Almeida Cacessa tinha três missões específicas. O que nós fazíamos no país onde a gente tinha a representação era, sobretudo, gerir os fundos que a Organização Mundial da Saúde atribuía a esses países, gerir com os países e também acompanhar a evolução do desenvolvimento da saúde nos países e dar os conselhos que nos pedissem para melhorar o desempenho da saúde nesses países. A literatura e o turismo preenchem a agenda atual do antigo ministro, general e deputado da Assembleia do Povo. Estou reformado da minha profissão de médico, estou reformado da minha qualidade de general, das Forças Armadas, estou reformado das Forças de Deputado, estou reformado de tudo. E agora dedico-me a acompanhar a minha mulher de um lado, por outro lado a escrever algumas coisas, resolvi ultimamente, já no fim da minha idade, resolvi começar a escrever alguns assuntos sobre a minha memória, as minhas memórias do passado e estou a escrever, de maneira que algumas dessas questões pode ler aí em algum desses jornais em que tenho regularmente dado a minha participação. Foi no dia 14 de novembro de 1975 que Dr. Luís de Almeida Cacessa e todos os membros do primeiro governo da República Popular de Angola tomaram pose. Faz hoje 38 anos.